Oh, que calma vai caindo sobre as gentes do campo. Oh, que calma vai caindo sobre as gentes do campo. Eu sou um macaco, caca, macaca, macaco, a sério, vocês sabiam isto, isto não é nenhuma informação assim especializada, não, não, wikipedia, mas vocês sabiam que os macacos ou vivem em árvores ou vivem no chão, pronto, independentemente disso andam todos a pular nas árvores, mas a maioria vive em árvores e porque a maioria das espécies é mais pequenina, tadinhos, foram tão pequenina. Mas para além do facto de serem pequeninos, eu acho, inventei, com uma outra razão, de uma natureza mais perversa e fascinante também, que é, eles escolhem, ou a natureza deles escolhe fazer a casa num lugar assim tão louco, tão vertiginoso. Eu vou acabar de ver o outro e sair nos paus. Eu e a mãe fomos para o cinema ontem. Ver o quê? Fomos ver a teoria de tudo sobre o Stephen Hawking. Sobre quem é? Sobre quem é? Vou-te mandar o trailer à vaca. Sabes quem ele é, não sabes Inês? Para de rir. Sabes quem ele é? Está de presente? Onde é? É o dos computadores? É o da cadeira de rodas? É o da cadeira de rodas? Sim, é, é o suficiente, sim, o suficiente motor. Pronto, vamos ver o filme, não é bonito? E a palavra saudade, e aquele que a inventou, e a primeira vez que a disse, com certeza que chorou. Com certeza que chorou, chorou mesmo de verdade, aquele que a inventou. Eu vale a certeza.